Câmeras de segurança flagraram diariamente, flagram diariamente, né? Acidentes de motocicletas em um trecho da avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares. Essa prática, a prática para evitar o quebra-molas e reduzir a velocidade, é tiro e queda para o condutor que escolhe o jeitinho brasileiro, jogando o veículo muito próximo à guia de meio fio. A manobra irregular é uma infração e pode gerar multa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. As imagens que você vê foram gravadas pelas câmeras do circuito de segurança de uma casa na avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Efigênia. Perceba que são vários os flagrantes de motociclistas caindo na via ao tentar passar por uma canaleta, evitando o quebra-molas. Nesta imagem, é possível ver o momento em que um casal cai da moto logo após ela derrapar na canaleta. O Sérgio vive na região há 13 anos e conta que já viu gente se machucando feio com esse tipo de manobra. Tem 13 anos que eu moro aqui, mas eu já pertenço a essa área, há muito tempo que eu moro aqui nessa região. E eu já presenciei vários acidentes aqui, inclusive já até socorri levando para o hospital um rapaz que fraturou a perna. Ele estava com a sua esposa na garupa que também queimou a perna. Ele teve que colocar na nossa garagem ali o veículo dele, nós colocamos lá. E no outro dia seguinte, um parente dele veio buscar porque ele fraturou a perna. Eu conduzi para o hospital porque ele estava sentindo muita dor. E aqui vários motociclistas caem aqui, porque eles resolvem passar no cantinho do quebra-molas e acaba escorregando, derrapando, ou mesmo batendo o pedal ali na ponta do quebra-molas. Para o morador, o local está bem sinalizado, mas os condutores mais apressadinhos têm provocado o registro de tantos acidentes. Agora a via ficou mais tranquila, está bem sinalizada e o problema não é mesmo da prefeitura, e sim da imprudência dos motoristas, que em vez de passar no quebra-molas, eles passam naquele cantinho ali, entre o quebra-molas e o meio-fio. Aí causa vários acidentes que eu já presenciei aqui. Uma equipe do Departamento de Trânsito de Governador Faladares esteve no local para avaliar a situação. Segundo o gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito, a sinalização deste trecho da Vila do Tantredo Neves está adequada à necessidade do local. Ele explica ainda como o departamento define que intervenção para redução de velocidade cada via recebe. Primeiro a gente envia a equipe de engenharia de tráfego ao local para poder fazer o levantamento de sinistros de trânsito, o levantamento dos equipamentos públicos que tem aqui no entorno, como as escolas, o posto de saúde, a área cultural, do céu das artes. Também o fluxo natural que os pedestres e ciclistas fazem, que é sobre essa ponte próxima ao local aqui. Esse quebra-mola, juntamente com a sinalização vertical, cumpre os parâmetros do Manual Brasileiro de Sinalização e atende o local. O objetivo dele é reduzir a velocidade dos veículos, tanto que ao longo da via aqui nós temos outros quebra-molas. Então, dentro do padrão de pintura, altura e para o objetivo que ele carrega, ele atende a situação atual aqui. Segundo o gerente de operações, transitar pela canaleta é uma infração de trânsito que pode gerar multa. Ele orienta os condutores a não realizar manobras irregulares. Essa penalidade está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração de natureza leve, três pontos na carteira, o valor de R$ 88,00. E o que pode estar causando isso, muitas das vezes, é a pressa das pessoas. Ele está ali atrás de outro veículo e quer fazer uma passagem mais rápida para determinada situação que esteja transitando. E acaba vindo ao solo aí. A nossa grande preocupação com essa conduta não é o bem material, é a vida. A vida dessa pessoa que está em risco aí, ela pode estar gerando ônus para a saúde pública por essa imprudência que está cometendo aqui no local. O Sérgio diz esperar melhorias no local e deixa um apelo aos condutores. O apelo que a gente faz para os condutores do Valadares, de motociclista, utilizarem a vida de maneira correta, sem imprudência, passando em cima do quebra-mola e não fora. Porque, infelizmente, a gente sabe que vai acontecer um acidente mais grave se continuar passando nesse cantinho. Agora está limpinho, porque a feitura limpou, fez uma limpeza geral. Mas quando chove, ali fica uma areinha, fica um quiabo, fica bem escorregadio. E se eles continuarem passando ali, já viam até um mototáxi passando com garupa e caindo. A moça machucou a perna também, não conseguia nem andar. Então várias pessoas foram atendidas pelo SAMU, inclusive, aqui. E então a gente faz esse apelo aí para os motoristas evitarem trafegar com velocidade maior, especialmente passando naquele cantinho ali que tem acontecido muitos acidentes.